Esse matchup aqui é bem difícil para mim, pois vai ficar suave, eu só tenho que tomar cuidado para eu não morrer muito, porque se eu morrer muito, vai ser quase morrer também. Isso é para o replay não? Ah, pode ser também. Eu acho que pode pôr junto, coloque em um vídeo só, no final da partida, coloque o replay explicando a jogada, acho que é uma boa. Vou sentar um grabzinho aqui como que não quer nada. Esse matchup é melhor eu ter guard normal do que dominar o mato. Eu não domino o mato contra a Lissar Samira, eu preciso guardar mais o mato para eles não dominarem também. Vocês perceberam que eu diminui uma bocada de tela? Eu coloquei na minha cabeça que o pessoal não gosta tentando diminuir. Vê se o pessoal fica feliz Tá, Samira apareceu ali Não vou dar cara nesse mato Porque se o Alistair tá ali Eu já começo me fodendo Ele provavelmente tá ali Ele tava lá no outro Ele tava aqui nesse mato da frente Entendi A gente me forçou a invade Que problema é essa? O Yas morreu Ok Tá safe Flash Alistair Vou deixar pegar XP não Level 2 Vamos perder XP Ok A gente tem que tomar cuidado com o vôlei A gente não tem domínio na jungle Safe Socorro a nossa mira só pra ela parar Tô sem mano a grisara Every hour, every day Foda, a gente não queria ficar aqui Só que o vôlei ter vindo aqui Faz com que a gente não consiga resetar Por que que eu matei meu ADC? Vamos, matamos Por que? Tiramos o XP dela Tiramos o XP dela, tá safe Tinha um game, vou colocar uma missa pra... Hã? Pelo menos a Thamira não ficou farmando Vou mostrar o jogo do Pantheon. Ah, deixa. O cara não jogou tão mal no jogo passado. Não vou ficar remoentes aí não. Já me deixou triste ontem. Se eu assistir hoje, só vai me deixar triste hoje também. Tá na minha main. Vou lutar bot primeiro que eu. Ele divando top. O conhecimento de jungle da galera é assustador. Eu acho que agora aqui fica um pouco tenso, velho. Assim, a gente não mata o vôlei tão fácil. A gente não ganha 2v2. Ai, velho, ela tanca a grebe, né? Eu esqueço essa porra. Boneco bugado de forte. A gente só deixa o Wave vim aqui. Olha só, acaba fazendo a mesma coisa. Fica entrando no mato, no Hexflash, tá da hora. Nossa, meu bicho tá levando 25 CS já, cara. Você pode virar artificial, só vai sair. Você pode virar artificial, só vai sair. Você pode virar artificial, só vai sair. Eu não posso flechar e dar grab, porque ele tem um bagulho. Beleza! O top foi meio babosa. O bicho tá na merda. Vai dar bom isso aqui, velho, a Iralia vai descer Tem que tentar fazer dragão com o mid todo fudido, cara Aí o caso nem precisa escrever, é porque vocês demoraram pra vir, era só vir direto Entendi, joga de debochada A gente perdeu o dragão e deu o kill, sabe, era só não fazer o dragão Se eles tentassem, a gente poderia tentar contestar, porque eles iam tá tankando O Ghost tá folgado, hein, mano, caralho, o Ghost deitou metade do meu mousepad aqui Acabou o jogo Mas ele já tá um 3, cara, o que é isso? Voltamos pros jogos 7 minutos, senão tava muito bom, tava ganhando muito game, né Vai, pode divear, foda-se Obrigado Obrigado A word I say never said to you Pois ele tá, tipo, ele não tá conseguindo Ele não tá conseguindo dar o E antes do Alistar combar ele, saca? Tipo, ele tá dando o E depois de levar o combo O time é muito dele, é muito fácil, pô, ele desviar Tamanho da Ered Dá cara na wave aí, ô, e o Jotinha É curioso dar a cara na wave pra baitar o cara, velho Todo dia amaldiçoado de um jeito diferente, né Esse aço aí era o Zed cansado do jogo passado que ganhou, velho Mesmo comigo estompando Eu estompei o jogo e perdi, velho E, velho, agora ele cai no meu time e ele afunda Aí ele sai neutro e eu perdi duas seguidas Pra essa game play aí Ah, errei o Grab, não salvava ele Minha culpa Verdade Foi tomando cor Esse jogo é nojento, cara Pô, eu tô jogando, estompando um matchup que era pra gente perder Vou perder de novo e eu ainda tô levando ping nojento do meu jungle Na int account dele aí, ele tá ligando É, pô, eu tô jogando Teeek Back For that Statue E-e-e-e. Nossa, o aralto da ferinha. Ia acabar. O cara usou o nosso recalpo. Mano, não foi a gente que usou a porra do aralto. A gente tinha que dar B, seu filho da puta. Caralho, cara chato da porra, mano. Que maluco troll, velho. Hum, que nojo, cara. O filme em live? Não curto muito ver filme em live, não, mano. Seu turrete foi destruído. Mano, eu vi o gap no mídia, pô. Que porra é essa? Não, eu vi o gap no mídia. É. 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 Caralho, Yasuo Caralho, Yasuo Caralho, Yasuo Onde é que esses caras estão, mano? Faz o que ele quiser no jogo. Ih, Kha'Zix bom, né, cara? Se fosse só o Yastro ainda. Se fosse só o Yastro Troll, tinha jogo. Se fosse ali encontrei a área atual demais, esse que o matchup, velho. Eu acho que a Joalajessense uma semana mesmo assim, tá tudo errado. Ih, tá errado. Porra, Irelia de emo drenário, velho. Esse cara não morre nunca, mano. Que tanque. O Yastro se matando de novo. Que tanque. Que tanque. Tinha assistência. Perdi tempo aqui. Eu não vi que a tua e tava tão louco. Podia só ter resetado e deixar ela cair. Talvez é um pedaço de bosta, mano. Eu só ignoro ele. Eu quero que tu se foda, mãe. Entendeu ainda? Que tanque. Que tanque. Que tanque. Que tanque. Que tanque. Um mais idiota que o outro, cara. Que tanque. Que tanque. A gente inteira quebrou? eu quero alugar a minha mãe pra ver essa loja de essência porque eu só tenho essência lá vontade de pegar esse red aí, porque eu não quero nada sério esse volho aí pra derrubar essa toy do midwazer, vou atacar pra derrubar é o quadro da Samira ai cara, a dractar é muito roubada né não acaba nunca essa porra eu não mato né foi uma luta que começou 5x4 a gente começou matando o volho, mas a iraian tá muito gigante eu fiz essa porra aqui, mas não tem quem usar tá todo mundo fraco eu vou me fuder o brasil é todo esquisito sim tipo, eu vou abrir o perfil desse por causa dele que se ele vai tá falando que essa é a int account dele vai ter 300 games assassino cara, desde o início do jogo dando a vida enchendo a porra do saco, digitando aí quando vê que vai perder fala, não ligo é a minha int account tem que ser muito babaca, né vai tá louco beleza, velho, não acabou tô errando muitos times de grab do blitz nessa partida já errei o time do escudo da Samira o time do ult do vôlei agora e o time do dractar também não é a minha, onde é que tá, cara? que porra é essa, velho essa mira tá forte pra um caralho também, né a gente tava amassando o bot eu vou ter que sair correndo aqui na foggy mesmo oh, temos um game ele tá matando todo mundo ali, notou? é um barão nosso, é isso fazer um bagulho no cazique, seria o que tá mais forte faz mais sentido é isso, pô ah, ele logo saiu vivo, ó bravo oh, coração congelado é um ótimo item pra mim esse jogo acho que eu não devia ter feito acho que eu não devia ter feito o Knight's Ball, não, velho eu devia ter feito coração congelado e agora eu fazia a Quarta Cura os bonecos dele tem muito sustenho, velho a gente não tem um Quarta Cura, velho caramba, eu não tenho um filho da puta com nada de Quarta Cura no nosso time, velho a Ilawi não fez o Kha'Zix não fez o EZ não fez o Yas não fez pior que é muito ruim pra eu fazer agora isso era o Charts vou deixar uma, queria deixar uma Pink dentro da jungle deles aqui beleza beleza não pego a ok, ult do do amigão ali oh nossa, parecia bom, mas não foi bom ah, velho parei de gorda da porra parecia que a Ilawi ia dar mais dano que ela deu ela não tá tão forte a gente tava próximo da fight ela fica mais fraca ainda jogou em 2A acaba, acaba stun ai, mas ele deu um miss clear ele levou um hit porque ele deu um miss clear que ele morreu o Yasu lá brincando olha como ele brinca de Yasu vai jogar leve lá demorou muito pra lutar não é que a gente não tem Quarta Cura na fight os caras só curaram todo o dano que a Ilawi deu logo comprou agora a Quarta Cura logo comprou agora a Quarta Cura percebeu que eu preciso não é que não tem rust não tem rust mano, porra que Blitz é gostoso de farmar, tá? vai dar um dano legal nesse ponto de jogo não tem rust Vou pegar o Bull A gente abandonaram em Vaca Tem Wave pra ela, tem Ignite Acho que a gente mata aqui Não mata, o cara levou o Stunner Aqui mata Só comprou um tempo pra ir lá Cara, tem chance da ir lá ganhar esse jogo splitando Agora que ela fechou corta a cura Olha o Yasuo lá, como é que vai Meu Deus, o flash do garotão Eu acho que vai dando a cabeça da sua mão pra você fazer carinho, sim É que agora ela deitou em cima do meu mousepad Tá tipo metade do mousepad, é que ela tá em cima Não, 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 não Não match my breath, I might never breathe again A partida boa isso aqui, nossa, o one-seller tá muito grande Tem isso, né? Nosso time ainda tá full AD, que baia Por isso que os caras tão com essas builds Olha a build da Irelia, como é que mata esse cara, velho O Yasuo nem parece ser um boneco AP pra pelo menos punir os caras, né, velho Pegou esse Yasuo cansado aí Beleza que não pegou Ai, velho, eu tava esperando pra gravar o vôlei, mas o Alistar não morria nunca Pô, ganhamos o jogo, se pra não Cara, ele não depende sozinho Meu Deus, vai lá, eu fiz dois E1 Pá E o time querendo dar surrender, né, pedindo surrender toda hora, vai tomar no cu, velho É o Elma, Maria Pinto Mano, o split é muito roubado, vai se f***, né, velho Tem uns bonecos do split punch que é muito idiota, velho Como é que o cara matou a Irelia e o Rumble junto, velho Pô, tipo A Ilawi tá com 4 itens A Irelia tava level 18 com 5 itens E tinha um Rumble do lado dela Ela derrubou a torre e matou os dois caras Justo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau